Agora 8 horas e 18 minutos, 8 e 19 agora, 8 e 19. A fábrica da GM, a General Motors, aqui em Gravataí, suspende a produção. A decisão foi tomada nesta terça-feira. A capacidade do pátio da fábrica em Gravataí está esgotada, com 7 mil veículos parados. Além disso, estão sendo usados dois pátios extras. O Veloparque, aqui em Nova Santa Rita, e no autódromo de Tarumã, envia a mão. Em nota, a GM lamentou a dificuldade de chegar a um acordo sobre os fretes com duas transportadoras. Ambas empresas de transporte paralisaram as retiradas de carros produzidos lá na montadora. Nesse comunicado, a GM diz ter fechado negociação com todas as transportadoras de veículos nas fábricas de São Caetano do Sul e São José dos Campos, no interior de São Paulo. A suspensão da produção da montadora, no entanto, é temporária. 8 horas e 19 minutos agora, 8 e 19, e esta suspensão da montadora é um dos destaques de capa do jornal Correio do Povo, edição desta quarta-feira.